Não, acabou, pra mim acabou. Não tem nenhuma chance de você sair candidato a nada mais. Se eu não for eleito prefeito de São Paulo, pra mim acabou a política. Foi uma boa experiência, espero que seja, espero ser eleito ainda. Tenho esperança em ir pro segundo turno, tenho sim. A gente fica muito baqueado quando vê um primeiro resultado de pesquisa. Primeiro porque essa é a maior prova que eu confio em pesquisa. Porque, na realidade, eu fiquei chateado pra caramba. Do mesmo jeito que eu fiquei alegre, quando estava bem, eu fiquei chateado. Isso prova que eu confio plenamente nos profissionais de pesquisa. Mas o que eu gostaria de ter sido, eu infelizmente vou morrer sem cumprir meu sonho. É uma pena, né? Eu já escrevi um livro, já fiz tudo o que devia fazer na comunicação. Você entendeu? Então, o sonho que eu tinha que faltar é de servir o povo como senador, que teria sido melhor, porque eu teria mais tempo de me aperfeiçoar politicamente, aprender melhor politicamente, e não entrando de carga numa disputa majoritária, que é muito mais difícil do que ser candidato ao Senado, e que, da mesma forma, no Senado, você poderia ajudar muita gente. Infelizmente, como diria o dono da padaria, o John Lennon, o sonho acabou. Você aqui, durante toda a entrevista, falou que não vai desistir, que vai até o fim, mas agora, nesse final, aqui, um tom um pouco já de despedida. Foi uma experiência muito boa, contando aí do seu contato. Dá um pouco aqui de sensação de que você já está ciente, que está terminando aqui mesmo, mas que foi uma experiência que valeu a pena. É isso, Datena? Não, eu ainda tenho esperança, realmente tenho esperança, e outra coisa que eu reforcei nessas eleições é que eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim. Eu até agora não consegui, porra, o que eu posso fazer? E outra coisa que eu encerro bem, é, tendo o maior respeito por vocês jovens de imprensa, eu já sou um velho jornalista e reconheço a ética e capacidade da maioria de vocês. Muito obrigado. Ô, Datena. A gente que agradece, Datena. A gente agradece a entrevista aí de Datena, ele saiu da cadeira. Se emocionou aqui no final da entrevista, no qual a gente está perguntando para ele a respeito justamente dessa experiência, né? E ele aqui com toda a sinceridade dele, falando que se emociona e agradece por essa experiência. E aí E aí E aí Vamos lá.